Música Eu nasci há 10 mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos E não tem nada nesse mundo que não sai vai demais É, eu nasci há 10 mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos E não tem nada nesse mundo que não sai vai Muito boa noite a você, já começando com o clima gostoso dessa música. É do seu tempo, ou você gosta, conhece? Banda Temperando Som para nos alegrar. E olha só, Baixada Santista, logo, logo tem novidades. Pode falar da Arena, Edu? Sim, podemos. Ah, logo estaremos nas melhores praias da Baixada Santista Contemperando o papo ao vivo para vocês. Então me sigam nas redes sociais, Ariane Fonseca Oficial com H na frente Como está escrito aqui, para você saber das novidades Que lá a gente vai te contando para você acompanhar ao vivo e estar lá com a gente ao vivo. Eu amo muito tudo isso. Bom, você que está assistindo o programa, hoje a gente vai ter uma reprisa de uma receita muito deliciosa, gente. O Chef Val, ele é formado pela Le Cordon Bleu E ele preparou um peixe azul marinho com pirão de farinha de mandioca, ó. Extraordinário. E ainda é saudável? Vamos ver? Chefe Val Andrade aqui no Temperando o Papo Ele que é formado pela Le Cordon Bleu Que, né, gente, maravilhoso Sempre traz um prato mais gostoso que o outro E hoje ele veio trazer um peixe azul marinho com pirão de farinha de mandioca Porque eu nunca vi essa receita na vida e nunca provei também Mas a gente vai descobrir agora Anota aí os ingredientes Você vai precisar de 400 gramas de filé de peixe Pode ser garoupa, pode ser namorado, pode ser robalo, tá? 30 ml de óleo de coco 2 tomates picados, sem sementes 2 bananas nanicas bem verdes Com as cascas 2 dentes de alho amassados 2 colheres de salsinha picada 2 colheres de suco de limão 1 cebola média picada Pra finalizar, você vai precisar de uma pimentinha picada Sem sementes também 1 litro de caldo de legumes Sal, pimenta do reino E aí vem o temperinho O que você mais gosta Coentro, né? Bora lá! Limão Tudo que a gente requer é um tom de limão Lembrando que sal, pimenta, limão É sempre o quanto basta, né? A quantidade que você julga necessário temperar Faz uma prevenção marinada aqui Cebola picada Tá Pra panela Uma panela de tefuão que não vai grudar Deixa caramelizar um pouquinho Na sequência, então, eu posso entrar com o meu alho Uma vez que eu já tenho O residual líquido da cebola na minha frigideira Pimenta vermelha de sua preferência, tá? Colocar somente duas Tá Porque é forte, tá? Bem forte Bom, vou entrar aqui com o caldo Aqui eu tenho um caldo de legumes Que eu fiz com o quê? Legumes naturais? Com os talos dos ingredientes que eu utilizei na minha receita Então aqui tem água, casca de banana Talo de salsinha Ah, até banana tem aqui? Sim, a casca, exato Tala de coentro Então eu coloquei Deixei pra cozinhar durante meia hora E olha a coloração que ele fica Perfeito Eu vou entrar um pouquinho então E o aroma, gente, tá uma delícia As bananas Vamos entrar com o peixe agora Acomodar apenas uma vez que a carne do peixe é mais macia Não precisa de muita coxão Vamos, né? Vamos acomodá-los devagar pra não quebrá-los Vamos finalizar então? Vamos Tomate A salsinha ou o coimpo? Os dois Olha o que ele vai pegando Olha a coloração Olha que bonito, gente Que prato rico, né? Vivo Imagina quando ficar azul Essas especiarias triscas É legal você pegar Amassa ela pra soltar o aroma E aí você atribui Igual o orégano, né? Quando a gente Quando eu pego o orégano Eu esfrego ele um pouquinho na minha mão assim E solto o aroma Fica bem mais gostoso Sete minutos de cozimento, né? Até cozinhar todo o peixe e a banana Rapidinho, né? Sim Porém eu já trouxe um pronto Aqui está a área Agora vamos provar Essa receita eu nunca provei Hum? Receita Hum Hum Gente Não é que fica madura mesmo? Fica Ela madura durante o cozimento Mas eu pensei que ela não fosse ficar docinha Ela fica docinha É, ela fica docinha Ela expulsa o dursô Nossa, que delícia O potencial dursô Chefe, vai ao contato Instagram Como que a gente te acha? Eu estou lá no Instagram Arroba Chefe Anderlane Valand Lá onde a gente coloca as nossas receitas Nossos trabalhos Muito obrigado Nossa, que pirão é esse? Muito boa Gente, receita extraordinária Faça na sua casa E você fica com a gente Banda temperando som E hoje a gente continua com as nossas reprises Você que ficou com um pouco de saudade da nossa turma Da nossa equipe Getúlio Borges Vem representar a nossa equipe aqui Vem cá Demorou, hein? Tava longe Não cheguei Tava pescando aí no mar Você que é o TikToker aqui do momento Conta quem que a gente vai receber daqui a pouco Ah, influência, Sibeli Lembra dela? Lembro É professora de inglês, né? E ela expulsou um aluno da classe E ficou famosa por isso E ficou famosa por isso E ela tem dancinha, né? Tem Então vamos ver de novo? Vamos Chama o VT Roda o VT Ela é professora de inglês, influencer E tá transformando a educação no Brasil Com tecnologia Sibeli Ferreira Sibeli, olha pra mim Sai Sai Poxa É assim, é assim que ela bombou Viralizou nas redes sociais Vem amiga, era brincadeira Pode voltar Foi, ó Peraí Roda o vídeo aí pra vocês Júlia, é com você Poxa Conta pra mim Foi verdade esse vídeo aí? Foi verdade Você tirou o menino da sala de aula? Tirou o menino da sala de aula Mas primeiro você dançou com ele Depois você tirou? Uai, mas a gente é yin yang, né? A gente faz ali o passinho Mas depois a gente bota respeito E sai da sala Ah, é? Ah, então tá A professora dança, curte ali E depois o aluno vai pra diretoria Viu, gente? Senta, Sibeli, fique à vontade E aí, seus alunos Quando que você decidiu, né? Claro que você morou na Austrália Quantos anos você morou lá? Eu morei lá há três anos e meio, quatro anos Tá Já falava o idioma ou lá você aperfeiçoou? Então, eu já falava Mas lá eu aperfeiçoei o idioma também Aí você veio trazer o inglês pro Brasil E começou a fazer algo inusitado Porque, ai gente, eu sei O ensino precisa mudar Porque tá chato Então, né, gente? Essa minha vontade Foi porque eu sempre gostei bastante Eu nunca me enxerguei sendo professora Isso é real Mas, assim, eu queria muito, muito, muito mesmo Que os alunos aprendessem, né? Então, eu fui percebendo Que a melhor forma do aprendizado É que os alunos, eles se sentissem confortáveis Em estar na sala de aula Em estar aprendendo E, gente, aprender Não tem que ser chato Não tem que ser insuportável Não tem que ser maçante Tem que ser legal Poxa, a pessoa tem que chegar ali e falar Eu gosto disso E a primeira coisa que eu sempre percebo É legal, só pra complementar o que você tá falando Que é cientificamente comprovado Até mesmo pra quem estuda pra concurso Pra quem quer aprender Quando a gente se diverte A gente grava muito mais a informação Com certeza Do que de modo contrário Porque aí você liga o automático, né? Do seu subconsciente E... Exatamente E a primeira coisa que eu fui percebendo, assim, né? Que era bem legal É que os alunos, principalmente na língua inglesa Eles tinham muita vergonha de falar Só que aí eu, então, comecei a desenvolver Uma amizade com os alunos Porque aí eles falavam assim Poxa, eles queriam me contar as coisas Eles queriam ficarem cada vez mais próximos de mim E foi com isso que a gente foi ficando cada vez mais próximos Mais amigos E aí eu vi que o ensino, ele foi realmente desenvolvendo muito Fluindo Ele foi fluindo muito mais Você hoje dá aula em escolas de inglês? Hoje eu dou... Na verdade, agora eu saí das escolas E tô somente com o meu curso Seu curso, ali, digital Exatamente Digital e presencial também É híbrido Isso Ah, legal Então, assim, isso é bacana Qual a comprovação que os alunos aprendem mais com você? O que você tem sentido? Olha, eu sempre senti que os alunos Primeiro que eles sempre falam pra mim, né? Que eles não faltam às aulas, né? Isso foi uma das coisas que eu já... Às vezes, tava chovendo muito Eram aulas presenciais Até mesmo em cursinhos que eu dava aula E chovia muito E eu via as salas dos professores meio que vazias Eu falei, gente, meus alunos não vão ouvir Às vezes, eu até meio que saí da saco E eu via todos os meus alunos Que legal Sabe? E até hoje eu vejo, assim, alunos que saíram, né? Já tão formando E eu vejo eles E até hoje Até hoje Eles me cumprimentam E falam Poxa, que saudade de você Que saudade das suas aulas Isso eu fico bem feliz A humanização, né, gente? Que é importante E é legal também que a vibe de cursinhos Eles têm uma dinâmica diferente de ensinar Até com música, né? No seu caso, você traz a dança também Eu trago a dança Que é uma forma de você se aproximar dos alunos, né? É uma forma de você sentir que o aluno tá ali Que ele vai brincar com você Que ele vai fazer alguma coisa Só que você vê que no final do vídeo Mesmo eu, às vezes, não mandando o aluno pra fora de sala Ele vai Ele não questiona Ai, por favor, deixa eu ficar Porque ele respeita, né? Ao mesmo tempo que ele gosta de você E que ele se sente confortável Ele te respeita Ao ponto de você pedir alguma coisa pra ele E ele fazer no mesmo instante Perfeito Agora vamos lá Você, como influencer, né? Você está nas redes sociais Tem muitas, muitos seguidores Isso atrapalha a lecionar A ser uma professora ou não? Ajuda? Você acha que é algo bem positivo? Poxa, eu acho que é algo bem positivo Eu acho que quando a gente consegue conciliar tudo Que a gente consegue trazer isso pras pessoas Porque, assim, eu vi que muitos professores me mandam mensagem Não somente alunos Mas muitos professores falam Poxa, eu não consigo ter essa vivência com os alunos Eu não consigo ter esse carinho Eu queria ter, eu tenho medo Por quê? Porque eu acho que o ensino, ele foi vindo assim, sabe? Tão pesado, né? É que não é nem uma questão dos professores, né? É uma questão da metodologia que há anos não muda Gente, e aí vem toda essa crítica em cima dos professores Esse medo que os professores têm E eu achei muito legal que, depois que o vídeo viralizou Vários professores e vários alunos começaram a fazer vídeos também Que legal Tem muito vídeo Bora aqui, levanta porque o tempo está estourado aqui Gente, bora pra uma dancinha Bora pra uma dancinha Então vai ser brasileira, né, a dança? Brasileira, gente Zé Felipe Adoro Virgínia É nóis Bora lá, ensina a gente Tu pode me evitar Não pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Beijar Ligar Querendo aquela nossa Revoada Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Deletar Coração Tu pode até beijar Liga Querendo aquela nossa Revoada Ó, tá vendo? Muito bem-vindo, Luan Cara, eu que agradeço o convite É um prazer estar aqui com você Com toda a equipe Então, vamos lá Vamos conhecer a moqueca quase paraense Pra já Vamos falar os ingredientes daqui? Vamos Bora Vamos lá O principal ingrediente da nossa moqueca é, obviamente, o nosso peixe O peixe que eu trouxe aqui é o filhote Um peixe muito comum em Belém, no Pará O filhote é o nome do peixe O nome do peixe, né? Tanto é que o filhote é um peixe muito grande E quando ele ultrapassa determinado peso Ele passa a ter outro nome Então, aqui O filhote que eu deixo marinado com limão ciliano e limão Durante um tempo E os outros ingredientes clássicos da moqueca, né? Vem o pimentão, cebola, eu gosto de fazer um corte bem grosso Pra ficar crocante na moqueca Isso aqui é outra coisa que tem um debate sobre nome Em Belém é cheiro verde Tá Em São Paulo é coentro Ah, o coentro Pode tirar Ah, é cheiro verde? É coentro Aqui em São Paulo é coentro É coentro E? E lá é cheiro verde Lá a gente chama cheiro verde Aqui o coentro Aqui todos os ingredientes Vai estar colocado aqui pra você tirar o print da tela Quer explicar rapidinho o modo de preparo, Luan? Eu gosto de fazer o molho separado Uma panela separada Então eu refogo a cebola Um pouquinho de cheiro verde ou coentro Um pouquinho de cebolinha Refogo ele um pouquinho E depois vou colocando o leite de coco Com um pouquinho de óleo de dendê Então ele começa a ficar nessa cor Quando o molho tá pronto Numa panela Na outra eu vou montando Então eu pego uma panela Monto uma primeira camada com pimentão Um pouquinho de cebola Coloco dessa forma o peixe mesmo Deixo um pouquinho Refogar um pouquinho E depois já jogo o molho E no finalzinho Faltando uns 5 minutos Pra a cocção tá pronta Eu coloco o camarão E agora é hora de provar, né gente? Essa receita é gostosa Que é o peixe filhote Vamos ver se o Luan cozinha bem Tanto quanto ele é advogado Tanto quanto ele é mestre em direito E escritor também, pessoal Gostou? Uau E agora tem um livro também Que você me trouxe de presente, né? Sim, sim A Ari Trouxe esse livro Fizemos o lançamento em São Paulo Semana passada É um livro que eu desenvolvi Na PUC São Paulo Ou na especialização Que fala sobre Relação de altos empregados Principalmente em São Paulo Quer deixar seu Instagram? Claro É Luan Underline Pedro Pode ver Tem mais coisa da minha filha Do que minha Mas vale a pena Ela é linda Perfeito Gente, a gente continua Contemperando o papo Não sai daí não E olha só A gente vai passar algo aqui exclusivo Porque essa entrevista foi exclusiva lá pro meu canal do YouTube Se você não segue Já aproveita agora Se inscreva no meu canal Ariane Fonseca Com um H aqui na frente Clica lá no sininho Pra receber todos os novos vídeos A gente fez uma entrevista aqui no Temperando o Papo Com o Marcos Rossi Que, gente Foi Emocionante Tirou as palavras da minha boca De novo Você já me conhece? Por favor Foi emocionante, gente E foi lindo de se ver, viu? E aí a gente mandou um material só pro YouTube E fez muito sucesso E a gente quer compartilhar com vocês agora E ele cantou, né? Ah, isso Spoiler Banda Vocês que vão chamar agora com a música que ele canta Bora lá Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Pescador de ilusões E agora eu quero saber de você Até pra gente levar pra realidade de quem tá em casa Porque como que foi pra você Foi mais difícil Tomar a decisão Pelas condições Você tinha muitas situações e condições Como que foi pra você Toda a sua história Em relação ao mundo A sociedade Mais difícil foi condições Ou a sociedade mesmo? Olha, foi realmente A maneira como as pessoas olhavam E me falavam Você não vai conseguir Isso não é pra você Só que desde pequeno Eu sempre fiz o que eu amava As brincadeiras As coisas As ações do dia a dia Coisa simples, tá gente? Eu não tô falando de nada Festa junina Eu vi você lá Eu vi suas fotos Fantasiada Eu dançava Fantasiada de festa junina De palhacinho Eu ia em tudo Eu ia em tudo E quando a gente é criança E a gente faz essas coisas Meu, a gente tá com a energia lá em cima Apaixonado pela vida A gente é feliz E depois a gente cresce Fica bobo E tem pequenos momentos De felicidade Não, eu carreguei isso Pra minha vida toda Então mesmo que me falarem Ah, você não vai conseguir Isso não é pra você Dentro de mim Essa chama nunca foi apagada E você não pode deixar Essa chama apagar Nem ninguém te dizer Que você não pode Mesmo que sejam as pessoas Que você mais ama E não julgue Porque a pessoa pode estar falando Que ela quer te proteger Mas é o nosso cérebro reptiliano De sei lá quantos bilhões de anos atrás O seu cérebro foi feito pra te proteger E só Então sempre vai ter Tô com medo Não vai dar certo E aliás Medo Medo é uma coisa que você precisa aprender A conviver com ele Porque você vai sentir medo Não existe uma pessoa no planeta Que não sente medo O medo faz parte Então se você tem um sonho Uma meta Um plano E o medo bate Beleza Comemora Yes Tô com medo Tô na primeira fase Eu comemoro Tô com medo Yes Esse é o caminho E a segunda fase Eu não gosto desse negócio De lutar com medo não O que você faz? Imagina só Você tá aqui do meu lado Você é o medo Segura no meu braço Você tá me segurando Eu tento sair Eu tento sair E aí eu não consigo Eu não consigo Ao invés de Lutar com medo Eu prefiro dançar com medo Então você pega E dança E vai com o seu medo Dança Hashtag Dança com o seu medo E a hora que tiver Você usa isso Como alavanca E chega nos seus sonhos Então não se diminua Você não é menor Do que ninguém Porque você tem medo Sabe por quê? Não tem ninguém Maior do que você Porque você É a imagem E semelhança De Deus Você nasceu Pra ser feliz Então não para E nem deixa ninguém Te parar Marquinhos Gente Palmas vai Palmas 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 Faz todo sentido Bora lá Marquinho Imagino que A gente tava falando De festas E diversão Que você realmente Entrava Dá pra ver nas fotos Nos vídeos Tá Você sofreu bullying? Porque hoje em dia Muitas pessoas usam isso Como desculpa também Ah Tem um preconceito Ah meu nariz Ah eu não tenho silicone Ah eu tô gordinho Ah Não é? Não é? Sim São pequenos Pequenas coisas Em vista de você Gente Eu falo Nossa Quão pequenas São essas Coisas Que a gente usa Como desculpa O que você fez? Eu Bom Primeiro que assim O pessoal bagunçava comigo Eu bagunçava de volta Brincava comigo Eu brincava de volta Eu não levava desaforo pra casa não Brincava Eu brincava também Agora A chave pra você sair De qualquer sofrimento Que você esteja passando Na sua vida É a decisão De onde você tá colocando O seu foco O que que é foco? Ah todo mundo fala foco Foco nada mais é Do que você coloca Dentro da sua cabeça Seus pensamentos A maior parte do tempo Você foca mais No que você tem na sua vida Ou no que tá faltando? A maioria Só focando No que tá faltando Sim Ele pode até conquistar Mas ele tá lá Em outra coisa Depois não tem nem graça Porque ele já tá pensando Em outra coisa Tá sempre no que tá faltando Só que o problema de estar Não tem nada de errado Em a gente fazer metas Nem nada disso Mas o problema disso É que se você tá focando No que tá faltando Na sua vida Você nunca vai se sentir Completo E o segredo Pra felicidade Se chama Completude É você ser grato Pelo que você tem Aí sim A vida começa a mudar Outro padrão de foco Você fica a maior parte do tempo Focando Nas coisas Que você tem controle Ou no que você não tem controle A maioria tá focando No que não tem controle Ai a pandemia Ai o dólar que subiu A economia que não sei o que Gente Deixa isso pra lá Com quem tem que resolver Agora Foca no que você tem controle É o que você tem Os recursos que você tem À sua volta Isso pra mim aliás Foi um mantra na minha vida Porque imagina Se eu fosse esperar Ter as condições certas Pra alguém Nas minhas condições físicas Que nem existe Não Eu resolvia com o que tinha Escrever Pegava durex Colocava no braço É isso É focar no que você tem No que tá faltando E no que você tem controle Que é você A sua mentalidade E como você vai lidar Com o que acontece com você Porque tem uma linha Muito tênue Ter metas E ser grato Ao que a gente tem Como que a gente faz isso Sem pirar Sem ficar louco E vivenciando Desfrutando Né Yes A grande palavra da vez Pra isso é Celebrar Você tem que ter a meta Mas quando você conquistar Você não precisa conquistar Ela inteira não Cada pequeno degrau Que você avançar Comemora Agradece Meu Bota Faz seu post No Instagram Consegui Yes Meu primeiro vídeo Seja lá Aquilo que você quer fazer O que você quer alcançar Mas o ato de celebrar De agradecer Todos os dias Pelas pequenas coisas Vai fazer você chegar lá Eu consigo coisas extraordinárias Na minha vida Eu vivo milagres Literalmente Só de eu estar vivo aqui Já é um milagre Porque eu vivo Nesse estado de graça Eu vivo nesse estado E você também pode Eu não sou nenhum ET Por mais que eu pareça Mas eu não sou um ET Que veio dizer pra você O que fazer ou não Eu só digo que você Também pode Chegar lá E uma coisa Só pra fechar Eu sei que você estourou Não sei Desculpa Eu falo muito Mas Às vezes acontecem Algumas coisas na vida Que você Não tá esperando Tiram seu rumo Muitas vezes Você perde o chão Só que uma coisa Eu aprendi com o meu mestre Com o Tony Robbins A vida Ela sempre tá acontecendo Pra você E não Com você Vou repetir A vida Sempre tá acontecendo Pra você E não Com você Toda vez que você fala assim Por que comigo Não é com você É pra você É uma benção Você pode não entender No primeiro momento Mas lá na frente Tudo se conecta E você vê que faz sentido Então Viva a sua vida Todos os dias Como se fosse o último E eu vejo você no topo Com toda certeza Yes Estão no topo Topo, gente Meu Deus Bora lá Vamos continuar O Marcos Falou pra gente Que assim Tem uma pergunta Que é a pergunta Das perguntas E a gente tá num ano Num momento, né Num tempo bem propício Pra isso Porque tá chegando O final do ano E muitas pessoas Perguntam Qual que é o segredo Pro sucesso Tem receita, Marcos? Yes Com certeza Tem receita Sim, galera Tá chegando o fim do ano Daqui a pouco Você tá lá no réveillon Fazendo seus planos Escrevendo suas metas Vendo o que você tem que melhorar Pro próximo ano E tal E aliás Se você não faz Faça Você sabia que 4% Das pessoas no planeta Escrevem suas metas De fim de ano? Só quatro Só quatro De verdade Yes E a galera que já é minha aluna Já tá nesses quatro Que todo mundo Eu faço a galera escrever E aí Você faz as metas Chega a festa E tal Dia 15 de janeiro Ou mais Outra estatística mundial 15 de janeiro 90% Das pessoas que escreveram Dos 4%? 90 já falhou Já deixou pra lá E tudo mais Tipo aquela coisa Da academia Eu vou crescer Vou fazer mais cursos Vou tratar minha pessoa O meu relacionamento melhor Família E etc e tal Deixa pra lá Começa a falhar Qual que é a grande sacada? Você não precisa se preocupar Com a mudança Pessoas me procuram No mundo inteiro Eu quero parar de beber Eu quero parar de comer mal Blá 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 Mudar não Porque a mudança Na sua vida Ela é automática Você não tem que se preocupar Com mudança Seu corpo vai mudar Com o passar do tempo Você querendo ou não A economia vai mudar Você querendo ou não Agora Presta atenção Mudança é automática Agora Progresso Não Progresso É igual A felicidade A gente só é capaz De sentir a tal Felicidade No nosso cérebro Quando a gente sente Que tá progredindo Em alguma área Então É o pouquinho Que você faz É aquele pouquinho Você tem que ter Uma constância Todo dia né Ação massiva Constante Todo dia Um pouquinho Busca elevar O seu estado Busca ouvir músicas Que te deixam no gás Que te deixam com a energia Lá em cima E vai E faz Porque a gente tem que viver Todo dia Como se ele fosse o último Porque ele realmente Pode ser Situação Todo mundo tem Uma hora ou outra Você vai resolver a sua E vão vir Outras situações Então você não pode Esperar ausência de problema Pra ser feliz não A felicidade tá aí E de graça Nas pequenas coisas E aí gente Gostaram dos melhores momentos Do Temperando Papo Gostou Gê Amei Muito bom Programa pra toda a família Começou o Temperando Papo Pode sentar todo mundo Que aqui Você pode confiar Viu gente Muito obrigada pela audiência Muito obrigada pelo carinho TV Bandeirantes Um beijo pra todos vocês Que assistem pelo Youtube Também juntamente com a gente Viu Se vocês quiserem conversar E abre o seu celular Pode ligar a TV Mas abre o seu celular No Youtube Que a gente tá lá Interagindo né Temperando Papo Menos o Getúlio interagindo Sim Genius tá lá E agora gente Pra finalizar Geralmente a gente Tem mania De procurar a felicidade Nas grandes coisas E esquece Que ela está No pôr do sol De hoje à tarde Na gagalhada Da melhor amiga Na troca de olhares Com desconhecidos Na música preferida Tocada no seu som E um simples SMS De bom dia A felicidade Se encontra ali Aqui Em todo lugar Uma boa noite pra você E pra você ter Mais felicidade ainda Pode ser aquela música De novo Gente que a gente ama Valeu a pena Bora lá Pescador de ilusões Com banda Temperando o som Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Pescador de ilusões Música 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 Música